Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje estamos resolvendo mais algumas questõezinhas do país 2 de 2011, beleza? Então, bora lá! Primeiramente, ele dá pra gente essas imagens aqui, duas imagens, e fala que o aquecedor feito de lada de alumínio e operado por energia solar é uma opção para a população de baixa renda. A ideia de se criar esse aparelho surgiu quando o país vivia um período de crise energética. Uma equipe fez o levantamento do curso da energia utilizada em chuveiros elétricos e os resultados foram espantosos. Se as famílias de baixa renda substituíssem a energia elétrica pela solar, a economia chegaria a 35%. Essa substituição seria importante porque, segundo os dados do censo de 2000, feito por IBGE, cerca de 52% das pessoas que têm alguma ocupação no Brasil recebem, no máximo, dois salários mínimos por mês. Nossa preocupação é desenvolver opções para reduzir o gasto das pessoas. Destaca-se o responsável pela equipe de pesquisa sobre o aquecedor. Segundo ele, as latas foram usadas porque, ao serem cortadas transversalmente, lembram um espelho côncavo, conforme ilustrado na figura abaixo. Na aquecedor ilustrada, acima, o cano que conduz a água até o chuveiro dos usuários são colocados no centro das latas, que são enfileiradas em uma caixa de metal pintado de preto e vedado com vidro. Então tá. Então, está aqui o esquemazinho que ele fala sobre as latas serem em uma forma de espelho côncavo, beleza? E o que mais a gente pode ver aqui? Com base no texto e considerando as representações esquematizadas do espelho côncavo e um sistema de coordenadas cartesianas X e Y e ainda admitindo que a unidade medida em ambos os eixos seja em centímetros. Legal isso aqui. Jogue os itens 96 a 94 e faça o que se pede no item 95, que é do tipo D. Beleza, galera? Então, a gente bora responder essas duas questõezinhas aqui. Questão 91. O uso no aquecedor descrito de uma caixa de metal pintada de preto e vedado por vidro é adequado, porque os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação neles em cidente. E vidro? Por ser bom isolante térmico, evita perda de calor para o meio externo? Então bora ver se é verdade essa questão. Então o que ele fala? Ele fala que uma caixa de metal pintada de preto e vedado com vidro é adequado. Então bora ver se é adequado isso aqui. Porque os corpos escuros absorvem a maior parte da radiação neles em cidente. Correto. Galera, os corpos escuros, vou até fazer assim de preto. O que eles fazem? Opa, vou pegar aqui a cor preta. Beleza, foi. Corpos escuros, vou colocar aqui um quadrado escuro. O que acontece? Eles absorvem a maior parte da radiação incendida nele. Ou seja, se chegar uma luz aqui, que geralmente é a luz do sol, colocar aqui de luz, ele vai absorver a maior parte dessa luz. Beleza? Então essa parte aqui está correta. Beleza? Ok aqui. Vou deixar um ok aqui nessa parte. Bora ver a segunda parte. O vidro, por ser um bom isolante térmico, evita perda de calor para o meio externo. Evita perda de calor para o meio externo? Não, galera. O vidro, ele é um bom isolante térmico. Ok. Mas ele não evita a perda de calor. O que ele faz? Ele dificulta. Dificulta. A perda de calor para o meio externo. Beleza, galera? Então essa questãozinha é bem interessante, por ser uma questão mais teórica. Então a gente vê que o vidro, sim, é um bom isolante térmico e ele não evita a perda. Ele dificulta a perda de calor. Assim, uma troca de calor para o meio externo. Porém, como ele é um bom isolante, vai ser pequena, vai ser dificultado. Beleza? Então tá. Como a gente sabe que o vidro não evita, a gente pode ver que essa questão está totalmente errada. Beleza, galera? Bora seguir para a próxima? Questão 92. Se duas latas metálicas de massa, MA e MB, com MA maior que MB, interessante, ao sofrer a mesma variação de temperatura, absorverem a mesma quantidade de calor, é correto concluir que elas têm o mesmo calor específico? Bora ver. Então o que a gente tem? A gente quer saber se o calor específico da massa A, vou colocar só de CA. CA, que é o calor específico de A, é igual ao calor específico de B. Beleza, galera? Então, bora ver se é verdade. O que ele fala mais para a gente? Ele fala que eles vão absorver a mesma quantidade de energia. Ou seja, o calor absorvido pela massa A é igual ao calor absorvido pela massa B. E como a gente calcula calor? Bem simples. O calor absorvido, como a gente sabe que vai ter variação de temperatura, que eu vou deixar até bem aqui, um destaque maior, vai ter variação de temperatura. Portanto, a gente está trabalhando com calor específico. Ou seja, massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Portanto, o calor específico de A vai ser a massa A vezes o calor específico de A vezes a variação da temperatura. Beleza? Então está. O calor específico de B absorvido vai ser o calor MB. Beleza? Vezes calor específico de B vezes a variação da temperatura. Se lembrando que a variação de temperatura é a mesma. E olha que legal. Podemos cortar as variações de temperatura. O que sobra? MA vezes CA, que é o calor específico de A, vezes MB, massa B, vezes calor específico de B. Beleza, galera? Olha que legal. A gente quer saber se isso daqui é verdade, né? Se o calor específico de A é igual ao calor específico de B. Então, já bora pegar essa premissa aqui e tacar aqui. Beleza? Só para facilitar um pouco nossos cálculos, eu vou chamar tudo de C. Então, CA e CB vai ser tudo C. Beleza? Então, MA vezes C é igual a MB vezes C. Podemos cortar C com C. Então, vai sobrar aqui MA é igual a MB. Portanto, para o calor específico ser idêntico, as massas também precisam ser idênticas. Beleza, galera? E olha que legal. A questão fala que a massa A é igual à massa B. Portanto, o que a gente pode concluir? Que os calor específicos deles não são idênticos, porque as massas não são idênticas. Logo, porque a questão fala que as massas MA e MB têm que ser uma maior que a outra. Beleza? Então, podemos afirmar que essa questãozinha está totalmente incorreta. Beleza? Então, chega lá no caderno de resposta e marca a opção errada. Beleza, galera? Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir aqui. E não se esqueça de acessar nossas redes sociais, o Instagram que está aí embaixo. E, além disso, dá o like se você gostou, comentar se tiver alguma dúvida e compartilhar para os seus amigos que estão passando um perrengue danado. Muito obrigado novamente. Um beijo e bons estudos.